Muito bem amigos, amigos do Ponta Pura Informa, nós estamos recebendo aqui o doutor Alívio, que é o presidente da OAB, está tomando posse nessa manhã de quarta-feira aqui na sede. Doutor, agora o jogo começa para valer, como diz o cronista, qual que é a expectativa? Tião, bom dia, bom dia a todos que são, digo, telespectadores, assíduos do Ponta Pura Informa, assim como eu, Tião. Eu adoro a sua página, o seu trabalho, o trabalho da Dora. Nossa expectativa, que é muito boa, como o doutor Bito falou, o nosso presidente estadual eleito, ele está brigando muito pelos direitos e as prerrogativas do advogado, porque a gente vê, não só no Mato do Sul, mas no Brasil afora, a gente vê muitos advogados tendo suas prerrogativas violadas por diversas autoridades, como delegados, promotores, juízes, enfim, uma gama de autoridades. E isso o doutor Bito emplacou muito na campanha dele, desde a pré-campanha até a campanha dele. E hoje ele está cumprindo um dos principais compromissos dele, que é brigar pela advocacia. Inclusive, Tião, Ponta Pura se sente muito prestigiada. A título de informação, nós somos em 31 subseções. E nós estamos sendo a segunda a ser prestigiado com a caravana de prerrogativos. Então isso nos dá uma total importância diante da seccional. E eu tenho certeza que a advocacia ponta-puranense vai ganhar muito com essa proposta de campanha do doutor Bito, que ele já, como ele mesmo disse, 18º dia de gestão, ele já fez caravana de prerrogativo em Dourados ontem. E hoje já está em Ponta Pura. E nós somos a segunda a ser visitada. Isso significa que Ponta Pura tem um total prestígio pela seccional. A gente fica muito agradecido. Agora, o doutor Bito estava falando que a comissão da Jovem Artifocacia já está instalada em Ponta Pura. E como que ela começa a funcionar, dar assistência para esse pessoal novo que está chegando na profissão? Tião, a Jovem Artifocacia é uma comissão de maior importância, se não a mais importante das comissões. E em Ponta Pura, nós temos hoje em torno de 18 comissões temáticas, que a gente trata de diversas áreas do direito. Comissões de agronegócio, comissões da mulher, comissões de eventos, enfim, são 18 comissões. A comissão da Jovem Artifocacia é a mais numerosa. E eu estou montando agora, foi uma proposta minha de campanha, e estou montando com a minha equipe agora, eu estou instituindo uma nova comissão. Talvez não seria uma comissão, talvez um núcleo de apoio ao jovem advogado. Isso é uma proposta minha de campanha também. Nós vamos montar um núcleo com vários profissionais de cada área. Um profissional na área da criminal, um profissional na área trabalhista, um profissional na área civilista, e dar apoio para o advogado. Muitas vezes o advogado se forma, pega a carteira da UB, pega um cliente, às vezes vai numa audiência e não sabe se portar numa audiência. Não sabe como falar com o juiz, não sabe, às vezes, fazer um debate oral. Então, assim, a gente acha que para o jovem advogado, isso vai ser um núcleo muito importante, de muita praticidade. Muito bem, doutor. Quero parabenizar o senhor. A gente sabe que a UAB, ela realiza um belíssimo trabalho junto à categoria aqui. E deixava suas considerações, por favor. Eu queria deixar bem claro, tanto para a advocacia pontapouranense, como para a sociedade pontapouranense, que é a UAB, ela atua também como órgão fiscalizador. Nós temos aí a Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão muito participativa em matéria de presídio. Nós temos, como falado, diversas comissões temáticas. E eu, em nome da minha diretoria, eu como presidente, em nome da minha diretoria, ponho a UAB de pontapouran, de portas abertas para o que precisar, que a gente puder ajudar tanto a classe advocatícia como a sociedade pontapouranense. Obrigado. Obrigado.